Fazer média pro pobre, na televisão Tu pode achar maneiro, doutor, mas eu não acho não Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Nem só de sonho vive um povo, vá que a alcatraz é lá Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Vai ouvir o gemido do povo, vá que a alcatraz é lá Fazer média pro pobre, na televisão Tu pode achar maneiro, doutor, mas eu não acho não Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Nem só de sonho vive um povo, vá que a alcatraz é lá Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Vai ouvir o gemido do povo, vá que a alcatraz é lá Lá no morro a vida é sofrida, só Deus intercede por nós E nas noites de balas perdidas A dor sufoca nossa voz, vi lá no beco o menino caído Inocente pagou pelo mal que não fez No último tiroteio, na minha favela morreram foi seis Lá no morro a vida é sofrida, só Deus intercede por nós E nas noites de balas perdidas A dor sufoca nossa voz, vi lá no beco o menino caído Inocente pagou pelo mal que não fez No último tiroteio, na minha favela morreram foi seis Fazer média pro pobre, na televisão Tu pode achar maneiro, doutor Mas eu não acho não Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Nem só de sonho vive o povo, vá que a alcatraz é lá Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Vai ouvir o gemido do povo, vá que a alcatraz é lá Dizem que o criador de alcatraz queria criar Era uma grande senzala, pra que de lá o negro não saísse Mas hoje livre o negro não se cala Pode me botar de cabeça pra baixo, de pernas pra cima Mas eu vou cantar, tenho carta de euforia Brasileira, guerreira, pronta pra lutar Dizem que o criador de alcatraz queria criar Era uma grande senzala, pra que de lá o negro não saísse Mas hoje livre o negro não se cala Pode me botar de cabeça pra baixo, de pernas pra cima Mas eu vou cantar, tenho carta de euforia Brasileira, guerreira, pronta pra lutar Lá no morro a vida é sufrida Só Deus intercede por nós E nas noites de balas perdidas A dor sufoca a nossa voz Vila no beco, um menino caído, inocente Pagou pelo mal que não fez No último tiroteio, na minha favela morreram Fazer média pro pobre na televisão Tu pode achar maneiro, doutor Mas eu não acho não Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Nem só de sonho vive um povo Vá, que alto atrás é lá Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Vai ouvir o gemido do povo Vá, que alto atrás é lá Fazer média pro pobre na televisão Tu pode achar maneiro, doutor Mas eu não acho não Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Nem só de sonho vive um povo Vá, que alto atrás é lá Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Vai ouvir o gemido do povo Vá, que alto atrás é lá Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Vai ouvir o nome do povo Vá, que alto atrás é lá Obrigado.